Música Meu nome é Naila e estou aqui hoje para contar a minha história para vocês. Quando eu comecei a estudar no primário, cruzava o rio Tibagi, de bote a remo, andava 6 quilômetros para poder chegar na escola. Eu saí de casa às 10h30, aí eu ia com os vizinhos que moravam perto de casa, porque eles também cruzavam para poder estudar. Quando eles terminaram a quarta série, comecei a ir com uma outra amiga minha que morava do outro lado do rio. Com essa outra amiga, a gente ia sempre brincando, conversando e se distraía até chegar na escola. Às vezes a gente vinha voltando da escola, aí nós brigávamos por alguma coisa. Aí lá tinha uma mata fechada no caminho, que eles falavam que era assombrada, não sei o que. Aí ela pegava e dava um jeito de fazer as pazes, só para não ter que passar naquela matinha sozinha, por causa do medo. Quando eu comecei a fazer o ensino fundamental, eu tinha acho que uns 11 anos. Aí eu mudei o caminho, não era mais pela casa dessa outra amiga, a gente ia para outro lugar, porque uma Kombi começou a buscar. Aí eu saía, acordava todos os dias, 5 horas da manhã, saía de casa às 5h30 de trator. Isso quando o trator pegava, porque às vezes ele não queria funcionar, a gente tinha que ir de cavalo até a beira do rio. Aí nós chegávamos na beira do rio, cruzava o rio de Bote a Remo. E do outro lado tinha uma Kombi me esperando, que ia até Guaracá. Aí eu tomava um ônibus e ia até no colégio. Chegava lá às 15h para as 7h. Eu vim morar aqui em São Jerônimo, porque fica mais fácil para estudar. E lá não tinha como eu estudar também o segundo grau. Hoje eu estou terminando o terceiro ano do segundo grau. Eu sinto falta, apesar do sofrimento que era, eu sinto saudade de quando eu estudava, de quando eu comecei a estudar. Porque apesar da distância, de tudo, nós nos divertimos na estrada com os meus amigos. Bom, essa é a minha história. Eu espero que vocês tenham gostado. E tchauzinho! E tchauzinho! E tchauzinho! E tchauzinho! E tchauzinho!